Música Estamos no ar, estamos ao vivo nesta segunda-feira Para você ficar bem sintonizado e atualizado de tudo o que acontece Não só em Capanema, como também por toda a região Boa tarde, seja muito bem-vindo Comigo, Marcela Costa e com ela, Célio Soares Boa tarde, Célio Boa tarde, Marcela Boa tarde a todos que estão em casa Nesta segunda-feira ensolarada em Capanema E aí, como foi o seu final de semana? Eu espero que ele tenha sido abençoado por Deus Porque o nosso final de semana foi abençoado, graças a Deus Não ocorreu nada demais, não é isso, Marcela? Mas, graças a Deus, Deus trouxe boas coisas para a gente nesse final de semana E eu espero também que o teu final de semana tenha sido muito abençoado E claro, começando já esta segunda-feira Com muitas informações para você E a nossa telinha já está com a nossa flutuante Mostrando como é que está na Barão de Capeu Deus Chega só de olhar, chega lá, me dá um arrepio Solta um escaldante Solzão escaldante, Marcela Gente, está muito quente mesmo E desde ontem, na verdade Ontem não chuteu, né? Não, ontem ela não deu o ar da sua graça Mas, como a minha mãe disse ontem, Marcela Já estamos já chegando já ao finalzinho já das chuvas E já contemplando já este solzão Que pelo visto ele vai estar daquele jeito Isso aí, gente Então, estamos ao vivo na TV local Como também pela nossa live do Facebook Então, vai entrando, vai compartilhando com a sua família Com os seus amigos Para todo mundo ficar bem informado e bem atualizado Você que está indo, você que está vindo do trabalho Que já está em casa Hoje é segunda, a semana só está começando muito trabalho Nós já desejamos uma excelente semana aí de serviço para você E para todos nós Com a benção do nosso Deus E já compartilhamos as nossas redes sociais Isso mesmo Josias, coloca aqui para a gente, por favor O endereço do nosso site Que é o www.sbtkapanema.com.br Não se esqueça do nosso YouTube Que é o Televive Kapanema E claro, o nosso Facebook Como você sabe, nós estamos ao vivo De segunda a sexta no programa Kapanema Agora Ao meio-dia E às 19h15 no jornal do SBT Kapanema Também, claro, o nosso Instagram Que a cada dia vem crescendo Que é o sbtunderlinekapanema.hd Tá bom? E o nosso Facebook é sbtkapanema.hd Gente, muito obrigada por você compartilhar Muito obrigada por você interagir E eu já estou me despedindo aqui Do programa, mais de uma edição Do programa Kapanema Agora A todos, uma ótima tarde de segunda-feira Para você Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E muito obrigada por estar aqui com a gente Por escolher o programa Kapanema Agora Para você ficar muito bem informado Do que acontece em Kapanema e região Não se esqueça Daqui a pouquinho Às 19h15 Teremos o jornal do SBT Kapanema E se Deus assim nos permitir Amanhã ao meio-dia Estaremos com mais um programa Kapanema Agora Todo especial para você Tá bom? A todos uma ótima tarde E um ótimo início de semana Que Deus te abençoe Que esta semana possam ser repletas De coisas boas Vindas do nosso Deus Para a sua vida E para a sua família Tá bom? Beijo no coração E um forte abraço De toda a equipe do SBT Kapanema Para você Obrigada pela companhia de hoje Que Deus te abençoe Que você seja uma benção Por onde você for Continua ligadinho Nas nossas redes sociais Para você ficar bem atualizado E a gente vai postando Tudo o que vai acontecendo No decorrer do dia Tchau, tchau Tchau, tchau